E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos de volta aqui na localização do easter egg da gaivota Se você não viu, eu recomendo que você acesse o meu canal e veja o último vídeo onde eu peguei essa bagaça aqui e virei uma gaivota E hoje eu vou comer de novo essa planta, eu dei load tá pessoal, porque é o seguinte, pegou a planta é só uma vez, uma experiência Eu vou pegar a planta peiote e torcer para dessa vez eu não virar uma gaivota e sim uma galinha pessoal Pois é galera, nesse mesmo ponto você pode virar os dois bichos, você pode virar a gaivota e a galinha, é o novo easter egg dessa geração E como eu já falei no primeiro vídeo, divulguem esse vídeo, vamos caçar, são 27 plantas peiotas, todas elas Aê garoto, já viramos na cara, na lata Então beleza pessoal, eu posso andar com a galinha certo, é só caminhar e se eu segurar o ar ela corre Corre galinha, corre galinha, corre galinha Que louco né pessoal, bom, opa, eu acho que eu não mostrei a posição nesse vídeo né, é o seguinte, localização tá aqui ó Sobe no Monte Chiria, de Monte Chiria de tá aqui, beleza Aqui no cantinho vocês vão ver uns pauzinhos, deixa eu mostrar pra vocês os pauzinhos, certo Que é aquele pauzinho que tá ali no cantinho ó Caralho moleque, que viagem né Então você vai encontrar esses pauzinhos aqui galera E desse pauzinho aqui do lado dele vai ter aqui a plantinha que você vai comer e vai liberar um dos 27 easter eggs A planta peiote, que é o easter egg dessa nova geração pessoal Estou na busca para mais plantas peiote, é por isso que eu estou falando pra vocês divulgarem esse vídeo Mandem para todos os youtubers que vocês conhecerem, para todos os seus amigos e vamos caçar essas 27 plantas peiote Se vocês tiverem qualquer informação sobre a localização, vou morrer Vou morrer, nossa buguei, buguei e morri Se vocês tiverem qualquer informação sobre a localização das outras 26 pessoal Eu peço para que vocês por gentileza deixem aí nos comentários ou manda no twitter Dá um jeito, olha ele imitando uma galinha, olha que louco, olha que louco, olha que louco O Franklin acha que é uma galinha É bom frisar pessoal que essa planta peiote é uma planta alucinógena real Ela existe no nosso mundo, beleza E cara, tem no jogo, eles fizeram essa brincadeira agora na nova geração Então é o novo easter egg, é a nova mania da galera, caçar as plantas peiote pessoal Bom, queria já agradecer o apoio de todos vocês naquele primeiro vídeo da gaivota Obviamente que virar a gaivota é bem mais legal do que virar a galinha Porém, você tem como virar os dois, beleza pessoal Eu já cobri aqui, vamos tentar cobrir todas as plantas peiote aqui no canal Mesmo que outra pessoa já tenha feito Galera, isso não importa, é importante a gente disseminar E todo mundo conseguir liberar aí todas as plantas alucinógenas muito loucas Beleza galera, e é assim que vamos terminando Meu Deus, caraca, eita porra E é assim que vamos terminando esse vídeo Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patife, até a próxima E...